E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou o Shinidan e estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série Segredos de Mortal Kombat 9. E novamente vou falar sobre mais uma luta secreta. O Reptile foi o primeiro personagem secreto dos games de luta. E em Mortal Kombat 2 ao invés de 1, temos 3 personagens secretos. Em outro vídeo eu falei sobre a Jade, então clica no card aí pra você conferir o vídeo caso não tenha visto. E neste vídeo o personagem que eu vou falar é o Noob Saibot. E em Mortal Kombat 2 não é possível jogar com ele sem hack. Ele tá no jogo apenas para ser seu oponente. E para enfrentá-lo é bem fácil, porém muito cansativo. Você tem que vencer 50 partidas seguidas. Você deve colocar pra jogar de 2 e vencer 50 vezes seguidas. É fácil, mas demora muito. E após vencer a 50ª vez, vai aparecer uma mensagem dizendo que você vai enfrentar um novo combatente. E esse combatente é o Noob Saibot. 1. Fight 1. Fight 1. Fight 1. Fight Come here! Come here! Come here! Come here! Come here! You will die, mortal. Tosti! Round 2. Fight E galera, se vocês prestarem atenção, ele é basicamente o Sub-Zero com a roupa toda preta. Porque a pose de luta dele é idêntica à do Sub-Zero. E eu até coloquei o Sub-Zero e ele lado a lado pra ficar mais fácil a comparação. E pessoal, seria essa uma dica já revelando que o Noob Saibot é o Sub-Zero? Porque pra quem não sabe, o Noob Saibot é o Sub-Zero que morreu e voltou após fazer um pacto com a Irmandade das Sombras do Quan Chi. Então eu acho que esse já era um indício de que o Noob Saibot sempre foi o Sub-Zero. Mas ao invés dele ter os golpes do Sub-Zero, ele tem a corda e a kunai do Scorpion. E inclusive ele grita, Get over here! Igual Scorpion. Mas vamos falar do que interessa que é ele no Mortal Kombat 9. E em Mortal Kombat 9, assim como as outras lutas secretas, a do Noob Saibot também foi recriada. E para enfrentá-lo, basta que você esteja no cenário do templo, o cenário que tem um velho conjurando os feitiços atrás. E o Noob deve estar ali do lado, se coçando pra entrar na luta. Aí basta que você vença a partida sem se defender. Se você defender, o Noob desaparece na hora. E caso você esteja no cenário e o Noob não apareça atrás, é só voltar pro menu de seleção de personagens. Para que o jogo reinicie o cenário, e basta fazer isso até ele aparecer. E galera, diferente dos outros personagens que eu já mostrei, eu não vou chamar esse Noob de original. Porque ele não tem o golpe do Scorpion, que era o seu golpe em Mortal Kombat 2. E o que eu acho mais legal nessas lutas secretas do Mortal Kombat 9, é justamente o personagem secreto ter uns poderes diferenciados. Tipo a Jade com os leques da Kitana, e o Reptile com a bola de gelo e a corrente do Scorpion. E eu até deixei o Noob me bater bastante, mas ele de fato não tem a corrente. E se ele tem, não usou contra mim, mas eu creio que ele não tenha de fato. E a vantagem dele nessa luta secreta, é que aqui os nossos golpes tiram muito pouco dano dele. E outra curiosidade é que a roupa que ele usa não é a roupa do MK2, e sim a do MK1. E pessoal, eu não consegui bugar o jogo dessa vez, como eu buguei com a Jade e o Reptile. Eu acho que o problema do jogo é só com a cor verde. E agora eu vou dar uma dica pra quem quiser derrotar o Noob. Fica sempre longe dele na defesa e espera ele usar o Teleport. Ele usa esse Teleport dele o tempo todo. Mas pra ter certeza que ele vai usar na hora que você quer, você tenta derrubar ele uma vez. Aí quando ele estiver quase se levantando, você pula e defende, porque é certeza que ele vai usar o Teleport por causa do seu pulo. Mas o seu pulo tem que ser um pouco adiantado. E esse é o macete para poder vencê-lo. E esse é o macete para poder vencê-lo. E esse é o macete para poder vencê-lo. E galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu tava na esperança de bugar os personagens de preto dessa vez. Mas não funcionou. Mas se você gostou do vídeo, deixa seu like aí pra ajudar, beleza? E pra não perder nada aqui nesse canal, se inscreve aí e ative o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo com um amigo ou mais, né? Pra ajudar na divulgação. Eu quero agradecer demais a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Falou!